Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês irem para que vocês irem. Hoje aqui vamos continuar o nosso mini set sobrevivente aqui, né? Estamos aqui com as nossas fornalhas, nosso mercado de trabalho. É, meu baú, opa. Desculpa. Ok. Vou guardar um pouquinho de madeira aqui. Vou guardar minhas portas. Não, eu vou pesquisar minhas pedras, minhas pedregulhos, né? Hoje no dia eu vou caçar. Vou pegar aqui. Vou criar isso aqui. Vou criar duas. Vou tomar. Ok. Vamos que eu quero caçar hoje. Olha o ei-lobinho. Oh, por que não me ajudou? É o nosso inimigo imortal. Uma aranha venenosa. Oh, oh. Oh, não. Tchau. Que? Como é que o bicho sobreviveu, velho? Como é que ele sobreviveu, pessoal? Explicação. Aceito explicações. Aqui. Olha o Endermen. A criatura feroz. O monstro que conseguiu derrotar o grande Felipe. Toma essa! Meu Deus! Ô meu moleque! Oi. Oi. Não ri nem com o Endermen, gente. Vem a mão, meu irmão. Ó uma bruxa. Tá achando o que, bruxa? Safada, hein? Vai, bote nela! Bugadão. Tá. Eu vou aqui. Essa linha aqui, porque tá aqui. Eu coloquei ela aqui. Tá ok. Eu vou morrer. Então tudo bem. Pessoal. Eu comi aqui uma carne podre mesmo. Só pra poder me regenerar um pouco. Quando... Quando precisa regenerar a vida, a gente come até carne podre. Quase parte. Eu nunca fiz isso, né? Agora sim, tem comida decente pra comer. Vem então, aranha. Vem então. Vem, vem, vem. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Não, esqueleto não. Esqueleto não. Esqueleto não dá pra brincar. Se eu tiver escudo, tá tudo bem, mas... Não tem. Agora você vai ver. Aí eu consigo matar ele. Gostava de vender a criatura que me matou. Eu pra ele me vingar. Morre Jerônimo. Morre Jerônimo. Morre Jerônimo. Eita, nois. O bicho vindo, moleque. Será que vai dropar o item mais errado do Minecraft? Bloco de grama? É, mais uma vez eu fui morto pelo Enderman. Pelo mesmo Enderman. Agora... Foi, minha filha. Eita, nois. Propaganda. Bom, eu já saí da propaganda, pessoal. Vamos pra cá. Vou ir lá em cima. Pegar o seguinte de volta. Por que aquele lobo não está atacando o esqueleto? Eu não sei. Açãozinha aqui. Numa boa. Andar. A lá está o Enderman. A criatura que me matou pela segunda vez. Eita, eu sou o bicho vindo, moleque. Sai Jerônimo. Sai. Morre. Obrigado. Para. Morre Jerônimo. Morrer. 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 Oi Galinha. Obrigado. O Enderman fugiu. Olha, tá ele. Agora vamos já matar Enderman. Hãã. e aí eu matei matei ele trocou vou começar do mastercraft o bloco de grama porque não entendeu porque se a gente destruir uma terra vai derrubar a terra avando mentira a gente jogar colocar quebrar um bloco de grama vai nascer não vai vir um bloco de grama vai vir um bloco de terra entendeu por isso que eu tô zoando que ele é o mais raro do Minecraft lá está minha casinha tem o Creeper o feroz ali e irá se cuidar do tipo de casa, será? matei gosta da minha linda casa minha linda casa querida casa cheguei pera aqui eu deixo guardando as coisas aqui o bloco de grama eu vou comer carne poter mesmo só para poder me regenerar quem nunca quero me regenerar um pouco no capítulo eu vou comer mais porque tá curioso qual skin eu tô usando eu tô usando esse skin aqui ó do do mera Sonic mera Sonic Metal Sonic eu vou comer robô do Sonic que o doutor Eggman Robotnik doutor Ivo Eggman Robotnik aqui e 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 minha vida porque eu não quero mais comer carne podre aqui 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 pula 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 aqui aqui estão as criaturas que eu queria matar as ovelhas haha eu vou aproveitar criar uma cama também e aí o 10 a e aí é para cá não não é para cabeça oi 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 loginho top 10 agora agora vou fazer para o google aqui minha casa não espera que isso aqui de ladinho Acho que é para o outro lado Olha, tem um esqueleto Que altura é mais feral Só que não Aqui Vamos subir Pessoal, vamos continuar aqui Vamos vir aqui Onde está a galinha É um lobo Olha que bonitinho Quer aqui essa galinha? Quer aqui? Não Eu preciso encontrar uma caverna, pessoal Eu vim de ladinho aqui, ó Top Pessoal, se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Se não for inscrito, não se inscreva Compartilha com seus amigos que gostam Se eu gostar de ter uma dúvida Minha curiosidade Se quiser me recomendar uma Roma Hack Ou algum jogo É só você clicar nos comentários Então, até a próxima Tchau 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 Tchau